O solado dela estava um pouco, estragou na verdade, e aí agora eu já colei um outro solado novo, comprei um novo, estou colocando aí o zero bala, aí estamos aí dando grau nela, está aí o solado, isso aqui já está costurado, não dá para perceber, aqui nesse detalhe aqui, olha que está meu dedo, aqui nesse detalhe, passa aí os pontinhos, está vendo? A costura dela aí, olha, o que dá uma dificuldade para costurar é isso aqui, porque sua mão não entra, mas tudo tem jeito, né meu povo, vou dar uma pegada aqui nela para vocês darem uma olhada aí como é que se trabalha, como é que faz a costura dela. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Toda boa, olha, o solado estragou, estamos aí colocando o solado novo, já colamos, terminamos de costurar, depois de pronta fica zero, fica bonitona, viu? O solado era esse aí, ó, ó, nós tiramos ele, o solado velho, todo estourado, todo rebentado, olha, tiramos ele e colocamos esse daqui. E... 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 E...